Dia 16 de maio, comemoramos o dia de um profissional muito importante e indispensável, o Gari. O projeto de lei que criou o Dia do Gari no município de São Sebastião do Paraíso é deste vereador Pedro Delphante. Uma forma de reconhecer e valorizar uma belíssima e honrosa profissão e estes profissionais, responsáveis por recolher o lixo de nossas casas, ruas, praças, ou seja, da cidade toda. Lixo este, gerado naturalmente ou por ação do ser humano. E são primordiais, pois deixam nossa cidade limpa, contribuindo também para o meio ambiente. Ser Gari realmente não é fácil. As ruas são seu local de trabalho pesado. Faça chuva ou faça sol, seja noite ou seja dia. Eles estão recolhendo o lixo, estando sujeitos a se machucarem, se contaminarem, ficarem doentes. E todos nós podemos os ajudar, deixando o lixo organizado, para que os lixos não caiam no chão, nem machuquem os garis. É muito importante também, cada indivíduo fazer a sua parte e não jogar lixo nas ruas. Imaginemos que, por apenas um dia, o lixo não fosse recolhido, daí verificamos a importância, o respeito que devemos ter aos garis. É fácil notar que eles têm alegria e força e vontade de sobra para trabalhar, mas que não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem. Pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e bonita. Neste dia 16 de maio, dia do gari, recebam todos essa singela homenagem e o abraço fraterno do amigo vereador Pedro Delfante.